Você Virou Razão Você Virou Razão Você Virou Razão Com essa solidão, tentei te esquecer Brinquei com o coração, foi tudo inútil É capaz de insistir, o meu coração Quer você aqui Você Virou Razão Virou Paixão, Virou Prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando Sem sentir aos poucos Fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura, cristalina Explodia adrenalina, pois igual eu nunca vi Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem lado errado Direito Solução do mundo Empeito Dereirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você Foi uma simples Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É compagem insistir O meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É compagem insistir O meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz Me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Não, me diz o que é que eu faço Minha vida, minha estrada Toda vida, meu amor pra você Foi tudo inútil Foi tudo inútil Foi tudo inútil É compagem insistir